Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e trago mais uma super dica aqui para o canal DGS Tutoriais e Dicas sobre celular que travou a tela e não desliga, então confira o vídeo. Bom, se o seu celular travou, talvez seja uma boa reiniciar o aparelho, mesmo que a tela esteja congelada e você não consiga nem sair de algum menu ou aplicativo. Para isso, existem métodos de forçar o reinicio do celular, para que ele volte a funcionar sem que você precise e espera que a bateria descarregue por completo. Existem dois métodos de reiniciar o seu celular. A primeira é a maneira mais tradicional, é só abrir o celular e remover a bateria e colocar a bateria novamente e ligar o celular que vai funcionar normalmente. Mas este método não recomendo. Ao remover a bateria, pode corromper algum arquivo do Android e deixar seu aparelho inutilizável. com aquela famosa tela de loop infinito, que fica somente na tela da logo do fabricante e não inicia. O segundo método é o mais correto de se fazer nesta situação, caso a tela do seu celular esteja travada e não permite desligar. Este método também vai ser muito útil, se o seu aparelho não permite remover a bateria. Basicamente, vocês vão precisar fazer uma combinação de botões físicos do celular. Segurar ao mesmo tempo o botão de liga e desliga e o botão de volume para baixo por pelo menos 7 segundos. Mesmo se ele estiver totalmente travado, irá reiniciar forçadamente e você poderá usá-lo de novo quando o sistema iniciar. Pode demorar alguns minutos para o celular voltar ao normal. Este método serve para os aparelhos da Samsung. Se não me engano, nos aparelhos da Motorola, vocês devem apertar o botão de liga e desliga e o de volume mais por pelo menos 7 segundos também. Caso ao ligar e travar novamente, vocês vão precisar fazer um hard reset no celular. Aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando. Dê uma pesquisada, ok pessoal? Sobre fazer hard reset no celular. Bom, se o vídeo te ajudou, deixe seu like no vídeo que ajuda demais o canal. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para você sempre receber as novidades do canal em suas notificações. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri